Fala galera, bem-vindos. Já tem um bom tempo que vocês me perguntam quais os sites que eu utilizo para encontrar as minhas imagens e para fazer as minhas manipulações, né? Eu até mesmo falei um pouquinho sobre isso essa semana lá nos stories do meu Instagram, falei sobre o processo criativo, sobre criatividade, sobre os sites, né, que eu utilizo como referências. E eu tô dando esse exemplo até mesmo para você que não me segue ainda no Instagram, chega lá, sempre arroba Rafael Russano, tem um conteúdo bem complementar, né, o que eu posto aqui no YouTube, então compensa bastante. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar aqui uma lista de sites que você vai poder encontrar arquivos house para fazer download completamente gratuito e está utilizando como estudo realmente para praticar alguma técnica, praticar alguma coisa que você viu no YouTube, criar e utilizar por sets, né, então vai ser extremamente útil para vocês, eu tenho certeza disso. E portanto, não perca a chance também de deixar aqui no vídeo o seu apoio, o seu like e principalmente o seu comentário. E se esse vídeo também foi importante para você de alguma maneira, né, compartilha no seu Instagram, fala para a sua galera, pô, assista aí esse vídeo do Rafael, ele me ajudou naquele momento, estava precisando encontrar aquela imagem, eu vou ficar extremamente feliz por isso, beleza? Mas vamos nessa então agora para o nosso vídeo. Bom, galera, o nosso primeiro site vai ser o Photo Traces. Eu fiz uma pequena busca aí no Google e encontrei seis sites aqui para a gente, que vocês vão estar observando de um em um aqui, eu vou estar falando também um pouquinho melhor sobre eles, o que cada um, né, oferece de melhor. E nesse caso eu vou estar começando com o Photo Traces e a gente vai chegar até o último, que é o mais conhecido de todos e também o mais completo. O Photo Trace, a gente encontra aqui uma galeria bem pequena, bem curta mesmo de arquivos house, porém muito útil, né, com toda certeza, porque são belas imagens aqui de cenários, não tem retrato, não tem absolutamente nada além de cenários realmente, mas são belas imagens aqui que dá para a gente praticar bastante utilizando presets, criando, né, em fios nossos presets e utilizando aí um pouquinho da nossa criatividade também para identificar alguma... É, alguma identidade visual a partir de algumas cores, combinações de cores e luzes, né, enfim. Utilize aí de forma criativa, utilize no seu momento correto, porque aí sim vai ser cada vez mais útil, né, provavelmente você vai estar criando alguma manipulação e precisar de alguma ilha, precisar de alguma textura, né, então é sempre bom ter um site desse daqui como se fosse uma carta na manga. Aqui o segundo site, o Spectacle Photo, a gente tem uma galeria ainda muito enxuta aqui, bem pequena, porém também muito útil e muito bonita, né, eu acredito que seja somente de um fotógrafo, todas as fotos aqui possuem essa marcação de Nikon D810, então eu acredito que seja somente de um fotógrafo e muito útil ele ter deixado aqui para a gente fazer o download, e agradecemos bastante, né, algumas fotografias aqui de ambiente e continuando aqui também alguns retratos que estão bem bonitos, né, essa daqui está uma bela fotografia, então dá para a gente praticar e estar utilizando aí de forma super criativa. Agora aqui o nosso terceiro site, ele na verdade é uma lista aqui de fotografias feita por câmeras específicas, é um ótimo site para quando você quer comprar alguma câmera, por exemplo, e ainda não sabe exatamente se a qualidade dela pode ser aquilo que vai te atender, né, então é um site para a gente ter exatamente exemplos, né, aqui, How Simples, não exatamente para a gente estar editando, fazendo manipulações, apesar que a gente pode sim encontrar, né, algumas imagens que sejam interessantes aqui, mas ele não tem uma visualização muito boa, a gente não consegue observar aqui logo de cara a fotografia e acaba dificultando um pouco, você teria que baixar todas elas e depois observar o que tem, né, em cada um desses arquivos. Mas são vários modelos aqui de câmeras e em cada uma delas vai ter aqui, então, uma pequena galeria, ou então algumas, por exemplo, a Nikon, né, tem uma galeria um pouquinho maior de exemplos para você observar a qualidade da fotografia. E olha só aqui que interessante, as câmeras aqui mais recentes com 27,9 megabytes, tem outra aqui de 34,4, então, porra, são câmeras bem absurdas, né, e um arquivo muito completo, com certeza. Até então a gente observou somente algumas fotografias de ambiente, apesar que eu ainda não sei quais fotografias possui, aqui no RAW Sample, né, mas daqui em diante, então, vamos observar os sites que vão possuir alguns retratos. Aqui nesse site vai ser o Fix the Photo, ele tem também uma galeria bem interessante aqui de fotografias em RAW, de retratos, né, em RAW masculino e feminino, você pode clicar aqui em RAW Images, né, e a gente vai ser, então, redirecionado para fazer o download delas. Aqui tem um size de 149 megas, então, são fotografias bem completas também, né, com uma qualidade completamente interessante, ó. Dentro da galeria, é interessante você clicar que você pode encontrar alguma imagem que não estava aparecendo aqui antes. Aqui, na verdade, já estava, né, essas quatro imagens mesmo, mas clique lá e observe, né, às vezes você encontra alguma imagem extra que pode ser bem interessante para você. E aqui agora, nessas duas últimas opções, que vão ser as mais conhecidas de todas mesmo, se você pesquisa no Google, vai encontrar diretamente já elas aqui, né. A primeira delas vai ser o Retoach Academic My Lab, que é uma galeria aí, também é uma galera, né, que trabalha em perfil no Instagram, compartilhando o trabalho de outros artistas, né. E eles possuem esse site aqui, onde vende cursos, vende preset e outras coisas, porém, também possui essa aba de free RAW Files, né, para estudo, onde eles liberam aqui para a gente algumas fotografias para fazer o download e estar praticando também. Você clica aqui nelas, vai abrir aqui no Dropbox, né, e você pode depois fazer o download também tranquilamente. Tem uma galeria bem interessante, eu estou até mesmo trabalhando em uma fotografia dessas aqui, nesse momento, né, e eu aconselho muito que você utilize, com certeza, esse site. E aqui, por último, o site mais conhecido de todos, que eu acredito que todo mundo aqui, né, já ouviu falar dele, que é o Signature Edits. Esse site aqui, ele até mesmo saiu fora do ar por um bom tempo, não sei por quanto tempo exatamente, mas eles estavam resolvendo algumas burocracias, tentando ampliar, talvez, a sua galeria. E tinha um texto lá, que eu li na época, mas não estou lembrado agora, mas enfim, chegou aqui o dia e ele está de volta, né, com várias e várias imagens. Não somente aqui de retrato, como também de ambientes, como que também de casamento, por exemplo, e etc, fotografias, que você pode estar baixando e fazendo aí todos os seus testes. Um cachorrinho, seria perfeito aqui essas duas imagens para fazer color grading, por exemplo, essa que está muito iluminada, né, e esse cachorrinho também tem uma iluminação bem interessante para fazer várias cores. Enfim, né, galera, esse daqui está aberto para a gente, você pode ir descendo aqui, vai encontrar uma galeria bem extensa mesmo. E se eu não me engano, até mesmo ajudando eles, eu acredito que você pode também, né, fazer o upload aqui das suas próprias imagens e estar também ampliando, então, essa galeria. Se você tiver, então, arquivo RAW aí, né, se você for fotógrafo de ambiente de casamento, qualquer coisa, na verdade, tiver arquivos de boa qualidade, coloque aqui também, né, amplie toda essa galeria aí, ou então, vamos nessa, né, comenta aqui embaixo se vocês tiverem interesse, porque eu topo muito criar um drive especificamente para isso daí, para a gente começar a soltar arquivos RAW e liberar para todo mundo, né, que quer ter acesso, que quer fazer também as suas práticas. Deixem nos comentários também, vamos bater um papo sobre isso. Mas então, esses aqui são os seis sites que eu encontrei, os mais conhecidos, eu acredito, né, quando você pesquisa no Google e faz uma filtragem maior, é possível que você encontre também outros sites. Mas nesse caso, esses são os mais conhecidos, e que já vão trazer ótimos resultados, né, e uma diversidade bem grande, né, para você encontrar imagens não somente de um, mas de vários estilos. Eu espero muito que você tenha aproveitado esse vídeo, e espero muito mais, com certeza, pelo seu apoio, eu estou ansioso aqui para responder o seu comentário, beleza? Muito obrigado, galera, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.